A Screen Gems apresenta Patfino, hein? Patfino, esta é sua vida Versão brasileira AIC, São Paulo Agitação no laboratório secreto de Hugo Agogô Acabo de realizar o meu maior assalto Não as joias da coroa Isso mesmo, não as joias da coroa Um disco do pneu do patilac Você assaltou, Patfino? É claro! Hã? Você está preso, Hugo Agogô? O disco do pneu do carro não me fará mal Minhas asas são como uma coraça de aço Eu chamarei, Batefino! Estou cansado de brincar com você, amigo Desta vez, nada de coração mole É o seu fim Está hermeticamente fechado Numa cúpula de plutônio Que nem mesmo você poderá quebrar Esta é uma superbomba de inclusão? Plutônio? Você sai da dela, não, Batefino? Sai da mesmo? Temo que não, Karate Esse deve ser o fim Toda a minha vida está se repetindo diante de mim Era o que eu queria Assim poderei testar minha invenção O leitor e projetor de pensamentos O baixinho é minha Sim A vida de Batefino está se repetindo na mente E nós a veremos Vivia com minha mãe Numa caverna de plutônio abandonada E logo de início descobri Que não era um simples bebê morcego comum A radiação de plutônio Estava me dando superpoderes Um dia, dois fugitivos apareceram na caverna Olhe o esconderijo perfeito Eu tenho medo de morcegos Vamos livrar dela Estava eu brincando ao pé da montanha Quando olhando para cima Vi minha pobre mãezinha caindo contra as rochas Nas imediações um menino estava cortando lenha Oba, receite sou eu Hum, hum Você salvou minha vida Ele também quebrou as asas Karate levou-me ao seu pai, o ferreiro Que trabalhou por semanas Forjando um novo par de asas para mim Asas de aço Batefino, prometa que dedicará a sua vida A conquista da vileza dos vilões Sim, mamãe Eu prometo mamãe Meu bem vagabundo Acabamos de ver o começo de sua vida Batefino Agora vamos ver o seu fim Este é o fim da história de Batefino Batefino foi um bravo e dedicado A destruição das vilezas e dos vilões vilões E continua assim Olha Mas, mas, como? A bomba sozinha teria me destruído Mas a bomba e o domo de plutônio Unidos a minha própria radiação de plutônio Tornaram-me temporariamente indestrutível Um plutônio fundindo com outro plutônio Como consequência Ora, deixe parar as preocupações Ela sempre vencerá visbandidos com você Que não importa o que invente Verdade? É claro Você não se lembra? Eu prometi a minha mãe Eu prometi a minha mãe